Aí ô cobertia, é o DJ GGG Tem que respirar Renor na boca, o jacar de noite e de dia O Fred De noite e de dia E o Pombinho, e o Pombinho 17,62 Aí mané, quer copiar? É minha mano, quer copiar? É só moleque pra se esperando o combate Jacaré, a família, mano, mano, dois bebês Fumando base Aí ô cobertia, é o DJ GGG Tem que respirar Mano, mano, dois bebês de pistola nasce Aí ô cobertia, é o DJ GGG Tem que respirar O Fred Dia de noite e de dia E o Pombinho, e o Pombinho 17,62 É só moleque pra se esperando o combate O De E isso Seis sperm Pombinho Seiswig Pombinho Seis